Você pediria para sair do seu emprego por 100 mil dólares? Ele entra com o cheque de 100 mil e fala, ó, tô curioso, você pediria a conta do seu emprego por 100 mil dólares? Ela fala, não, acho que não. I have got bills to pay, eu tenho conta para pagar. Ah, você poderia encontrar outro emprego e ter 100 mil dólares na conta. Ela fala, meu chefe não ficaria feliz. Vamos perguntar para ele. O chefe dela. Ele fala, não, de jeito nenhum, de forma alguma, não, de tudo. E ela fala, sério, eu sou sua empregada favorita. Ele fala, eu vou descer, eu pediria a conta. Eu? Ela fala isso aqui, ó. I'm putting my two-week notice right now. Two-week notice é o aviso prévio, tá? Notice é um aviso, uma notificação. E lá é de duas semanas. Então, é a two-week notice. É o aviso prévio, que aqui no Brasil, 30 dias, nos Estados Unidos, duas semanas. Se você não tem um prazo, dependendo do lugar, se não foi nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, outro lugar do mundo, você fala, my notice. I'll give you my notice. Eu vou te dar o meu aviso prévio. Tá só começando, ela agradeceu e é isso. Vamos que vamos. Você já viu o canal Mr. Beast, que é o canal dele? Would you quit your job for $10,000 in cash? Você pediria a conta por $10,000? Would you quit your job? Você pediria a conta? Pedir a conta? Would you quit your job? No. I figured you'd say that. You don't actually have to quit your job. Do you want 10 grand, though? Yes, I will not. Um, um, um. Não. Ela fala não, né? I figured you'd say that. You don't... I figured you'd say that. Eu imaginei que você fosse falar isso. I figured. Eu imaginei. You don't actually have to quit your job. Do you want 10 grand? You don't actually have to quit your job. Você não precisa pedir a conta, na verdade. Do you want 10 grand, though? Você quer $10,000, though? É tipo, no entanto. Mesmo assim. Do you want 10 grand, though? Yes, I will lose it. Here you go. We're not actually going to make her quit her job. Oh, you're crying? We just thought that my grandma passed H1 cancer. I'm sorry. No, you're fine. It's just Godway working things out. Like, it's... Ela acabou de descobrir que a avó dela tem um estágio 4 de câncer. This is such a... I'm sorry. Ela fala, não precisa, né? Não precisa se desculpar. This is such a blessing. Isso é uma benção enorme. That's it. Jogou a bola, 1 dólar, devolveu 1 dólar. Another dollar. Every time you throw the football back and forth, you guys get 1 dólar. Now, here's the thing. If one of you drop it or it touches the ground, you lose all your money. They literally... Passou a bola, 1 dólar, devolveu 1 dólar. Se deixar cair, tocar no chão, perde o dinheiro. They have all day to make as much money as they want. Tem o dia inteiro pra fazer isso. We're gonna go to the next bit. This is in 800... Pois ele vai voltar lá. $100,000 mansion and this is the key to the front door. Play dramatic music. A chave deu uma mansão de $800,000. Now. Nolan, if you pick the correct key out of this fishbowl, that unlocks this door, you get to keep this mansion. Se você acertar a chave, a casa é sua. Nolan, wait! Good luck. Oh, he's dropping the keys out. This could be an $800,000 decision. Nolan, you're taking forever. Oi! Four, three. Essa é uma decisão de $800,000. Oh, that was a bad decision. And this key unlocks the house, he gets a mansion. Oh, thank God. It's way too big. Oh, my God! What? Oh, my God! Way too big. Grande demais. Screw this key! We are now at an airport and this is a pilot. I fly planes. And I want you to take this... I fly planes. O sotaque dele é muito bom, né? Estamos no aeroporto e esse é um piloto. Aí corta para o piloto, né? I fly planes. Eu piloto aviões. I fly planes. And I want you to take this piece of paper and make a paper airplane. And if it makes it past this line, he gets $1,000. Ele vai fazer um avião de papel. Se o avião for passando as linhas ali, ele ganha essas quantias em dinheiro que ele falou. Se chegar na última, $20,000. Esse cara me pegou um pouco. Ele parece o... Lembra um pouco o sotaque do Bill Clinton, né? I'll give my best shot. $1,000 está na linha. O que ele falou, né? Ele falou assim, tem alguém que poderia fazer um aviãozinho de papel? Seria ele que é piloto. Aí ele fala, that would be me. Esse seria eu mesmo. I'll give my best shot. Ele fala, vou dar o meu melhor. Preciso. Oh? Oh? That's not bad. Espera um minuto, Chris. It's only halfway made it. This is the halfway point in the air. Halfway, só passou metade. Uh-huh. Oh. You just won $10,000 in cash. I'll take it. I'll take it. Wait, can we just throw this money in your plane? Yes, sir. Put it right back here. Vamos jogar. Podemos jogar esse dinheiro no seu avião. Put it right back here. Pode jogar aqui atrás. Eu tô, não consigo sair do sotaque. Now that the money's in your plane, the only reasonable thing to do is fly off, right? Agora que o dinheiro tá no seu avião, a única coisa razoável a se fazer é fly off. É, sai voando. Fly off. Now we're on the side of the road. And we have a flat tire. And whoever helps us change this flat tire first, gets the car. Hey, we got a flat... Quem ajudar a trocar o pneu, ganha o dinheiro. É flat tire, né? Quando você tem um pneu furado, é um flat tire. Tire é pneu. Flat é... Que é plano. Então, se o pneu não tá redondo, ele tá plano, ele tá assim, ele tá... Furado. Ele tá furado. É um flat tire. Flat tire. Idiota. What a jerk. Yes, let's go. We got somebody. We don't know how to change a tire. We've literally been on the side... Change a tire. We don't know how to change a tire. A gente não sabe trocar pneu. We rode for over an hour, just waiting for someone to help us. Are you serious? This happened to me like... Eu falei que ficava com o dinheiro, né? Eu falo umas coisas, cara. Fica com o carro. Quem trocar o pneu, fica com o carro. I really like this guy. He said his car was falling apart. He's being very helpful, very kind. This is a perfect... Ele gosta do cara. Ele tá sendo muito helpful, né? Helpful é tipo prestativo. E ele tá... Falou que o carro dele tá caindo aos pedaços. Very kind. É ver muito gentil. Perfeito cara. Brian, thank you so much for helping us change this tire. You see that camera over there? Oh, yeah. We're actually a YouTube channel with 50 million subscribers. And since you helped us change the tire on this car, it's now yours. What? Turee, come over here. After the car. Don't get right over. Basically, we purposely popped that tire and waited for over an hour to have someone come help fix it. Since you were the one who helped us fix it, here's the key to your brand new car. Are you kidding me? That's what you... Are you kidding me? Você tá zoando com a minha cara? Are you kidding me? For helping us, man. We appreciate it. I'm just glad I went to someone who actually, you know, could use the help. Oh my God. No words. This right here... No words, sem palavras. Gentlemen, what is up? Olha eles aí. Olha eles aí. It's getting rough out here. This is how many times they've thrown a back and forth so far. Look at how full this case is getting of money that they've made. I have one challenge before we go. If you go 10 yards back and do one throw, I'll add $5,000 to your total. This is a $5,000 throw. Actually, this is more. This is $5,000 plus all the money you've made because if he drops it, they're done. You ready? Yep. Oh boy. I'm there. He threw it. Yes! This next bit is a fun one. And this is Chad, a professional soccer player. Hey, what's up guys? Word on the street is you're really good. So if you kick that ball in that goal, I'll give you $1,000. Pô, isso é... Brincadeira, hein, cara? Pô, se ele acertar a bola no gol é $1,000. Pô. Jogador profissional pra fazer isso. Que isso, gente? Yeah! Não tem nem goleiro. Stand in the goal. Chad, do you want to risk your $1,000 for $5,000? but this time Chris is the goalie. I would do it. Yes, risk it. Yes, of course. $5,000 doesn't... Why did you stop the ball? I like spending your money. It's what I do. Carl, go get in the goal. Do you want to do double or nothing? Let's do it, man. You're going to risk it for the biscuit? Vai tentar. Dobro, dobro nada. $12,000 on the line. And he's off. Oh! Oh! Wow, Carl, you hate chat or something, man? Porra, cara, mas... Que chutinho, hein, cara? $12,000. Jogador profissional. He's off. Oh! Oh! This is how much money they've made so far. I feel like we should end it in a fun way. I love how serious they are. It's like I'm not even here. Are you guys interested in doing a little bit of double or nothing? No. No? You don't even know what it is yet. This is $17,000. If you do one 30 yard pass, then you can each walk away with $17,000. Just your stereotypical... Se conseguir... Aquele passe de novo, $17,000 para cada um. Touchdown pass. One pass. 30 yards. Ah, não. É 30... É 30... 30 yards. 30 yardas. Catches it. You both walk away with 17 grand. You know what? I'll up it. You both walk away with 20 grand and can go to bed. What do you think? 20 para cada um. Griff. I mean, I'm up for it. If you think you can do it. You say yes or no? Yes! Yes! All right! Moment of truth. Can he make... Pô, jogou a responsabilidade para o outro, né, cara? Eu topo se você achar... Se você falar que você consegue. This touchdown pass. This is the most important touchdown of your career. So you two just won $40,000. What do you have to say? I'm shaking. I can't believe it. I'm shaking. Estou tremendo. Eu não consigo acreditar. I'm done gambling. I'm done gambling. Eu parei de jogar, apostar. Parei de apostar depois dessa. É isso aí, pessoal. Se essas dicas te ajudaram, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, porque assim a gente consegue ajudar mais pessoas a aprender inglês. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, 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 tchau Obrigado.